Música Olá sorrisos, bem vindos aqui ao meu canal Se nunca estiverem por aqui, desculpem então Eu devem estar a perguntar Que rapariga é esta? Pois, então eu sou Susana, sou de Coimbra Este aqui é o meu canal E hoje o vídeo é sobre o que levais na tua mala de viagem Eu vou de viagem só uma semanita No final de agosto E então eu venho-vos mostrar aqui Dicas e soluções do que podes e deves levar na tua mala de viagem Para não te esqueceres de nada E se gostarem do vídeo Deixem então aqui o vosso grande gosto Digam-me também se gostavam de ver mais vídeos como estes Sobre dicas e soluções Para vocês terem sempre ideias fantásticas Deixem então aqui os vossos comentários E então subscrevam aqui o canal para verem mais vídeos Então vamos lá continuar o vídeo Primeiro que tudo Vamos começar por fazer uma lista daquilo que temos de levar Para não esquecer nada Eu vou deixar a foto da minha lista lá no blog Que tem aqui na descrição do vídeo Podem ir também ao Pinterest Buscar uma lista para terem algumas ideias É uma ótima solução para não esquecerem daquilo que mais precisam para levar para as vossas férias Vou começar por mostrar o que vou levar na minha mala Para a minha viagem ser ainda mais perfeita Vou levar o meu kit David Que é a minha salvação para ter sempre uma depilação perfeita Não posso esquecer dos calções Vou levar três Uma das peças essenciais para o verão Não esquecer também das meias, cuecas e sutiãs Vou levar também umas calças de ganga E a melhor maneira é enrolar as roupas Para poder ter mais espaço na mala O que vou levar mais são t-shirts e camisolas largas Porque são ótimas ideias para um outfit fresco e descontraído Também vou levar um vestido Para uma saída ou um jantar especial E uma camisola para as noites mais frias Mais um par de calças Continuando Vou levar uns calções de exercício Para poder aproveitar as manhãs frescas Para umas caminhadas pela praia Sem esquecer do pijama Para umas noites mais confortáveis Blusas para usar com os calções E as calças E claro, a minha mala de maquilhagem Não vou levar muita coisa Apenas o essencial Base, rímel, pincéis e o kit de bronze Não esquecer a escova de dentes e a pasta Outra dica é comprar este pack de viagem Este comprei na Primark por 1,5€ E podes pôr o teu shampoo, creme, desmaquilhante E identificar o frasco Para não te enganares quando fores usá-lo Vou levar um livro Para poder aproveitar melhor o meu tempo Os biquinis Não podem faltar Vou levar montes Para poder escolher sempre um diferente Toalhas de praia Estas são do McDonald's Se ainda não sabem Também podem ter uma Basta comprar um menu Mais um gelado E mais um euro E ganhas Estas toalhas maravilhosas Uma solução muito simples Para levar os anéis, brincos e outros pequenos acessórios São estas embalagens de pôr os comprimidos Ocupam muito pouco espaço E podes parar pelos dias da semana Para poderes usar Quando quiseres Agora vou-vos mostrar o meu kit de SOS Que vou levar para estas férias Protetores solares Para protegeres a tua pele do sol É muito importante Não te esqueças Pensos rápidos Nunca sabemos Quando vamos ter algum acidente Mais vale prevenir Tal como o betadine O algodão O álcool E todas essas coisas Vou levar também Cotonetes Vaselina Ajuda a sarar as feridas Ou queimaduras solares E spray de aloe vera Para refrescares A tua pele Nos dias De mais calor Para a mala não ficar com aqueles cheiros Porque vai passar muito tempo fechada Vou levar estas duas pequenas velas Para dar um bom cheirinho Quando voltar a abrir a mala A nossa viagem Até ao destino Vai ser de carro Mas leve uma pequena mochila Com algumas coisas essenciais A primeira coisa São pequenos snacks Como granola Ou então Bolachas de água e sal Como a viagem ainda vai ser longa Não se sabe Quando é que podemos ter fome A minha carteira Com uns documentos E algum dinheiro Digam-me também Aqui nos comentários O que levam sempre Na vossa mala A mim não pode faltar A minha garrafa de água Que com este calor É impossível não levar Também costumo levar Um pacote de lenços Um batom hidratante Levo também Os meus fones Para relaxar E ouvir um bocadinho de música E por fim Claro O meu telemóvel Para fazer vídeos E tirar fotografias Como a viagem vai ser de carro Vou passar muito tempo sentada Por isso vou ter de levar Algo bem confortável E fresco Para a minha mochila Que já puderam ver Aqui no vídeo Comprei na Primark É a minha favorita Da coleção do Mickey Vou levar estas sandálias Dizem-me aqui nos comentários Aquilo que vocês Aquilo que vocês nunca se esquecem De levar para uma viagem Como um telemóvel Um livro Ou uma caneta Aquilo que vocês levam sempre E nunca se esquecem Uma coisa muito essencial Que vocês não conseguem viver Como por exemplo Se forem como eu A minha almofada de dormir É muito difícil Para mim Não sei se o que acontece Com vocês Mas é muito difícil Para mim Adormecer em algum Sítio Sem a minha almofada Mas eu não a vou levar Porque ela ia ocupar Muito espaço Na minha mala Vejam então Aqui mais vídeos No meu canal Se quiserem Há muitas dicas E coisas divertidas Que vocês ainda podem Fazer E ver Aqui Podem ir também lá Ao meu blog Ver as fotografias Deste vídeo Que eu deixo aqui Na descrição O link lá Do meu blog Que é muito mais fácil Vocês clicarem E acederem diretamente Espero então Ter ajudado A organizar melhor A vossa mala De viagem Se lhe gostaram Então deixem Um bom like Se ainda não subscreveram O canal Subscrevam Para verem sempre Mais vídeos Que eu posto Aqui no canal Se quiserem então Acompanhar as minhas Miniférias Eu também vou deixar Algumas fotografias Lá no Instagram Para vocês verem Espero então Também vos encontrar Aqui no canal No próximo vídeo Um beijinho